E aí galera, então agora eu vou mostrar como solucionar o problema de perder a posição da chave de pé aqui, a chave de cocanhar, certo? Então vamos lá, estou com meu adversário aqui, certo? Pegou o pé dele, ele está aqui. Quando eu faço aqui, muitas das vezes eu pego aqui e vou girar. Aí eu passo assim e às vezes me atraso, o cara tira o pé, volta lá. Você vai girar e tira o pé, tá? O que acontece? Todo mundo vai fazer assim, pega aqui e vai girar. Quando vai girar? Fica tentando girar, porque até girar o cara já saiu, certo? Agora vamos fazer da maneira correta. Olha só, o tanto que o detalhe muda o poder da posição. Olha, eu peguei, vou girar. Olha, eu acupo aí e aí que meto a testa no chão. Entendeu? Observe. Peguei o cocanhar, você escolhe o que pode fazer sozinho. Botei a testa no chão e girei, olha. Certo, para o outro lado, olha. Botei a testa no chão e girei. Você até me contestou aqui para lacer. Esse é o movimento perfeito. Beleza? Espero que vocês gostem. Goste!